Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho três perguntas que me foram feitas lá no Instagram e escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo! E essa semana tivemos três excelentes perguntas que vieram lá do meu Instagram. Se você ainda não me segue, já aproveita para começar a seguir e assim ter uma maior proximidade comigo. No episódio dessa semana, iremos falar sobre pré-diabetes, iremos falar também sobre uma troca inteligente e também sobre a musculação para quem tem diabetes. Três excelentes conteúdos para vocês continuarem aprendendo cada vez mais sobre diabetes. Então, assista até o final e eu tenho certeza que você irá aprender um pouquinho mais sobre esses três temas que são bem interessantes para o seu tratamento como um todo. E a pergunta de número um, ela é a seguinte, trocar leite por whey protein é uma boa opção? Sou pré-diabética e amo vitamina. Sim, com certeza é uma excelente opção. Devido à alta concentração de proteínas que o whey protein possui, ele pode agregar ainda mais para a sua alimentação. Já que você gosta de vitamina, você pode trocar o leite normal, o leite integral, o leite desnatado, o semi-desnatado, por uma quantidade de whey protein e também uma quantidade de água. Onde você dilui, por exemplo, uma vitamina de abacate, o que fica bem saboroso. Só que a gente tem que ficar atentos a alguns pontos. A gente precisa avaliar a tabela nutricional do whey protein. Alguns possuem uma alta concentração de carboidratos, então acaba não sendo interessante. Eu já gravei um vídeo a respeito do whey protein que eu consumo no meu dia a dia. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Quando esse vídeo terminar, já aproveita, assiste lá para continuar aprendendo mais e assim fazer uma vitamina mais interessante. Uma vitamina com um bom valor nutricional e assim você consegue controlar bem a sua glicemia. Evita que a glicose dê um pico e continua consumindo a sua vitamina sem maiores problemas. O grande diferencial na alimentação do pré-diabético é que ele faça trocas inteligentes. Ele substitua alguns alimentos que ele já tem o costume de consumir por outros, mas que não perca a essência. Nesse caso, você vai continuar tomando a sua vitamina, porém dará uma turbinada no valor nutricional dela, acrescentando ainda mais proteínas. Então você poderá consumir sem maiores problemas. É uma excelente troca inteligente nesse ponto. E a pergunta de número 2 é a seguinte. É verdade que a musculação pode abaixar como também pode alterar a glicada? E a resposta é que tudo irá depender de alguns pontos que são importantes nesse caso. A musculação praticada com muita intensidade pode alterar a sua glicose de forma pontual. Porém, ao praticar atividade física, os benefícios que você irá colher são muito maiores em relação a esse aumento de forma pontual que um exercício de alta intensidade pode causar no seu organismo. Mas é claro, não é uma musculação feita em 30 minutos, 40 minutos de forma branda que irá causar o aumento da sua glicemia. E sim, alta intensidade, com muita intensidade nos exercícios, com pouco descanso e com muita carga. Então, essa situação poderá causar o aumento da sua glicemia. Se você faz a sua musculação com uma intensidade moderada, muito provavelmente a sua glicose não irá subir. Então a gente tem que focar nesse ponto. Já em relação à glicada, ela não irá alterar por causa de uma possível alteração da sua glicemia por causa da prática de musculação. Então você pode ficar tranquilo em relação a esse ponto. Pode e deve praticar a musculação. Ela agrega muito para a sua saúde, como aumento da resistência física, da capacidade metabólica, do bom funcionamento do organismo, do bom funcionamento do coração, da perda de peso, do ganho de massa muscular magra. Então a gente pode observar, a musculação traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Eu mesmo já pratico musculação há vários anos. É a minha atividade física principal e eu não fico sem. Pois a gente consegue ter um bom peso corporal. Também conseguimos praticar atividade física, melhora o tratamento do meu diabetes. A insulina faz efeito de forma mais exata. Eu evito assim que a minha glicose suba muito e consigo ter uma boa hemoglobina glicada. É claro que não é só a musculação que vai trazer todos esses benefícios de forma direta. E sim, uma alimentação equilibrada, a prática da musculação, utilizar os medicamentos nos horários corretos, comer de maneira inteligente. É dessa forma que a gente consegue entrar no eixo e também conquistar uma boa hemoglobina glicada e assim viver livre de qualquer possível complicação, com muita saúde e com muito equilíbrio em nossas vidas. Então, pratique a musculação no mínimo 3, 4 vezes na semana. Encaixe também a prática de algum exercício aeróbico, como por exemplo uma bike ergométrica e você irá colher excelentes benefícios para a sua saúde e o seu tratamento. Já a pergunta de número 3 é a seguinte. Há dois anos eu venho lutando com o pré-diabetes. Estava difícil até encontrar seu Instagram com dicas certeiras. Sigo a alimentação low carb. Olha que excelente relato sobre a melhora do quadro de um pré-diabetes. A gente sabe, não é fácil mudar os nossos hábitos, não é fácil melhorar a alimentação, encaixar a atividade física, mas a gente precisa começar dando alguns pequenos passos. O primeiro e principal, correr atrás de informação. Então, essa pessoa começou a me seguir no Instagram, começou a entender mais sobre a alimentação low carb, começou a entender sobre a importância em se manter consistência, persistência, nos bons hábitos de vida, melhorando a alimentação principalmente. Provavelmente acrescentou alguma atividade física e é assim que a gente consegue controlar um pré-diabetes, através da mudança de hábitos, sem deixar que esse pré-diabetes possa acabar se tornando um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, é importante que vocês encaixem a alimentação low carb na vida de vocês. Não precisa ser de forma radical, cortando os carboidratos de forma certeira, reduzindo a zero, reduzindo a próximo de zero e sim, comece reduzindo as quantidades que você consome em seu dia a dia. Se, por exemplo, em todas as refeições você acaba consumindo carboidratos, comece reduzindo, por exemplo, os carboidratos do almoço. Então, se você consome 4 colheres de sopa de arroz no almoço, reduza para 2 colheres. Se você sempre consome batata frita junto com arroz, deixe a batata frita de lado. Se todas as manhãs você consome pão de sal, pão de forma, deixe de lado pão de sal, pão de forma, consuma ovos, consuma iogurte natural e é assim que a gente começa a melhorar a nossa alimentação. O grande desafio de quem tem diabetes tipo 2, pré-diabetes, é realizar essas mudanças de forma muito radical. Então, não faça isso. Comece a verificar como anda a sua alimentação do seu dia a dia e reduza de forma gradativa. Reduzindo assim a concentração de carboidratos diária do seu dia a dia, a sua glicemia também tende a reduzir. E a partir do momento que você se adapta a essa quantidade de carboidratos, na próxima semana, no próximo mês, você reduz ainda mais até chegar a um ponto de consumo de carboidratos onde a sua glicose, a sua glicemia fica bem controlada sem a necessidade de ter que tomar medicamentos e assim você consegue controlar bem a sua glicemia, controlar bem o seu peso corporal, praticando alguma atividade física e sem a necessidade em utilizar medicamentos para poder manter essa glicose baixa. E ao longo de três meses, você conseguirá reduzir a sua hemoglobina glicada e posteriormente o seu médico suspenda os medicamentos e você pode conseguir alcançar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para se controlar o diabetes, que é um grande desafio, é o grande propósito de todo pré-diabético que me segue e também de todo diabético tipo 2 que me segue aqui neste canal. Então, parabéns, continue cuidando da sua alimentação, praticando atividade física e você irá colher excelentes benefícios para a sua saúde como um todo. E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se você gostou e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreva no canal, clique neste botão vermelho abaixo, compartilhe este vídeo lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Eu tenho certeza que essa informação irá ajudar muitas pessoas que ainda não têm contato com o meu canal. E se você assistiu até agora, eu agradeço a sua companhia, a sua presença aqui, é muito importante para que eu possa sempre me sentir motivado a trazer conteúdo de valor para a sua saúde como um todo. Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!